Olá pessoal, hoje eu vou fazer um bolo de cenoura com chocolate, primeiro eu vou colocar e bater, né? Então vamos lá, né? Vamos! Olha pessoal, agora eu vou colocar, né? E esse daqui. Pronto, agora vamos fechar. Olá mais uma noite, minha mãe vai colocar no forno e a gente já falta. Tomei amores, agora eu vou colocar chocolate no ar. Tomei amores, agora eu vou colocar chocolate no ar. Tomei amores, agora eu vou colocar chocolate no ar. Tomei amores, agora eu vou colocar chocolate no ar. Corante do céu Corante do caminhão Corante do caminhão Corante do caminhão Inscreva-se no canal, um beijo Tchau O pessoal Agora deixa eu comer Eu vou comer Esse daqui Que mora e sente Da filhão Tchau Tchau Tchau